Segundo a Organização Transparência Internacional, o Brasil teve uma década perdida no combate à corrupção. Pois é, né? Olha a corrupção aí. Inclusive, o principal indicador de corrupção no mundo, denominado Índice de Percepção da Corrupção, apontou que o Brasil caiu 5 pontos e 26 posições no ranking. Isso desde 2012, classificando de década perdida. Foram analisados e pesquisados 180 países e territórios. Dinamarca, Finlândia e Noruega continuam liderando o ranking com as melhores notas. Já no extremo oposto estão Somália, Síria e Venezuela. Seguimos, segundo a Transparência Internacional, ao lado da Argentina, Etiópia e Marrocos. O Brasil levou décadas para construir marcos legais anticorrupção. De repente, sofreu um retrocesso descarado de enfrentamento a eventos criminosos que continuam vergonhosamente identificando o nosso país. São vários os fatores que colocaram a corrupção em banho-maria, tendo por meta desconstruir um governo e o governante, utilizando em profusão a defesa da democracia. Enquanto isso, abriu espaço para aqueles com históricos conhecidos na contramão do combate à corrupção. As intensas e imensas decisões referendadas pelo STF embasaram um sentimento de impunidade, coroado pela própria Justiça, que seria a última instância moral e legal na recuperação da integridade dos brasileiros. A Lava Jato, que ofertou ao país a esperança de varrer a sujeira entranhada no poder, foi de repente abalroada e abafada. Além de ser tratada como um malefício. De uma hora para outra, dentro de uma estratégia bem elaborada por plantonistas do poder e uma elite de supremos, os responsáveis pelo combate ferrenho à corrupção viraram criminosos ou suspeitos em voraz perseguição. E os criminosos, pegos com dinheiro na cueca, em malas e em contas lá fora, se transformaram num toque de mágica de uma justiça suprema, autoridades de alto escalão responsáveis pela condução do Brasil e pela proteção da democracia, que tem justo na corrupção um de seus venenos letais. E permanece mais do que atual, Caio pensando, uma das inúmeras frases do jurista político, diplomata Rui Barbosa, que não está no Tik Tok, mas na história do Brasil, onde ele diz o seguinte, que a justiça cega para um dos lados não é mais justiça, cumpre enxergar por igual a direita e a esquerda. Destacando também a manifestação em que ele expressa que de tanto ver triunfar a desonra, as nulidades, as injustiças, ficando o poder nas mãos dos maus, as pessoas acabam desanimando das virtudes e sentindo-se envergonhada da honestidade que perdeu nesse universo do poder o seu real significado. Enquanto isso, a vida segue.